Os três estados bálticos da União Europeia, a Lituânia, a Letónia e a Estónia, impuseram um embargo sobre as deslocações de 30 altos funcionários do governo da Bielorrússia. A decisão tem lugar no momento em que a União Europeia anunciou a preparação de um conjunto de sanções a impor sobre o país. Tivemos duas razões para impor sanções nacionais contra funcionários da Bielorrússia. Primeiro, enorme fraude eleitoral. Segundo, o uso de força contra manifestantes pacíficos. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, faz parte da lista de indivíduos proibidos de entrarem nos três estados bálticos. O governo bielorrusso já alertou para a possibilidade de medidas retaliatórias. A União Europeia deve agir a tempo e não fazer pouco quando é tarde demais. Por vezes este mecanismo é bastante sofisticado e compreendemos que leva tempo. Também compreendemos que existem muitos distúrbios e desafios, não apenas a Bielorrússia. Compreendemos tudo isso, mas o nosso argumento é muito importante. Falamos de europeus que vivem em território europeu. Entretanto, a Rússia já reagiu pelo chefe da diplomacia, Sergei Lavrov, que condenou as sanções impostas pelos estados bálticos como inaceitáveis no mundo moderno. A Rússia já reagiu pelo que vivem em território europeu.